Olá, tudo bem com você? Olha, hoje é um dia especial onde eu estou iniciando uma nova programação semanal que é o Despertar Quântico. O Despertar Quântico é uma assinatura que eu tenho voltada para empoderar as pessoas a se conectarem à sua missão, ao seu propósito de vida, para trazer para elas dicas simples ligadas, seja à prosperidade financeira, seja à sua capacidade de se autocurar, seja para entender os princípios da física quântica aplicado ao dia a dia, no sentido de potencializar aquilo que a pessoa tem de melhor, aprender a lidar consigo mesmo, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, integrar conhecimentos científicos e espirituais para potencializar a sua matriz divina. Então são conhecimentos muito preciosos voltados para o Despertar. O que é o Despertar? é aquela capacidade que a gente tem de olhar para os problemas e transformar em oportunidades. É exatamente colocar luz nas sombras, porque quando você está vinculado às sombras, que são os aspectos dolorosos, sombrios das nossas experiências, a tendência é que você continue atraindo essas mesmas experiências e viva num mar de sofrimento. Então é despertar exatamente uma motivação, uma inspiração para você poder se conectar às suas potencialidades e fortalecer dentro de você o que tem de melhor. Então como é que funciona isso? Eu tenho frases que são insights que eu crio voltados exatamente para várias áreas do empoderamento pessoal, da transformação pessoal, da saúde integral. E dessas frases eu leio a frase e faço uma interpretação exatamente para que você possa fortalecer-se no seu propósito de trazer a sua vida para um campo que seja favorável, que seja transformador e acolhedor para você viver com dignidade, de forma próspera e saudável. Então a frase de hoje é a seguinte, eu vou trabalhar essa questão da prosperidade financeira, que é um tema muito recorrente, principalmente nesse momento de crise, onde as pessoas muitas vezes estão jogando contra elas sem entender, porque elas muitas vezes estão focadas na vibração da escassez ao invés de estar focada na vibração da abundância. Então vamos lá, eu vou ler essa frase e faço o comentário logo depois. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu expando a minha dignidade, integridade e senso de propósito. Então o que acontece gente? Nós somos criados numa cultura onde para muitas pessoas o dinheiro é uma coisa extremamente negativa, o dinheiro não é coisa de Deus, é coisa do demônio, o dinheiro corrompe as pessoas, o dinheiro atrai falsos amigos, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. Isso faz parte de uma cultura onde as pessoas atribuíram valores humanos ao dinheiro. E quem tem valores humanos são os seres humanos, entendeu? O dinheiro é apenas uma moeda de troca e reflete, a relação que você tem com o dinheiro reflete as suas crenças em relação ao dinheiro. Então veja bem, se você tem uma crença negativa de que o dinheiro corrompe, que o dinheiro não é coisa de Deus, que o dinheiro atrai falsos amigos, que o dinheiro não atrai felicidade. O que vai acontecer quando o dinheiro chegar em sua mão? Vai gerar um desconforto, ele vai ser um peso, ele vai ser algo, digamos assim, negativo. E aí tudo o que você internaliza enquanto crença e que gera um desconforto, gera algo associado a um padrão negativo, a uma memória, a uma crença que você estruturou em alguma época da sua vida, o que acontece? Você vai fazer de tudo para aquilo se distanciar de você. Então por isso que muitas pessoas não conseguem prosperar financeiramente, porque elas trazem crenças arraigadas e aí o dinheiro é quase que um conflito, gera nelas um conflito interno. Agora eu pergunto para você, a roupa que você está usando, você precisou comprar com dinheiro? A água que você está bebendo, você precisou pagar a conta de água? A luz na sua casa, você precisou pagar a conta da luz? O alimento que você tem, você precisou comprar com dinheiro? O livro que você está lendo, ou seja, o celular que você está assistindo esse programa aqui, você precisou de dinheiro? Então gente, isso não tem sentido. Dinheiro é a mola do mundo, dinheiro é um veículo, é um veículo de troca. E aí o que nós precisamos é empoderar as pessoas para que o dinheiro não seja um vilão, onde as pessoas precisem desenvolver a integridade interior. O que é que eu digo aqui? Quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu expando a minha dignidade, integridade e senso de propósito. Então você precisa mudar a programação interna, precisa contar uma nova versão, uma nova história, para que você sobreponha as memórias negativas e você entenda que o dinheiro é fruto de dignidade, ele é fruto de esperança e tem muita coisa para ser feita no mundo que depende de pessoas íntegras, que lidem bem com o dinheiro e essa pessoa pode ser você. Ué, é exatamente assim que funciona o universo. Quanto mais você recebe e você administra bem aquilo que você recebe, mais você recebe, porque você está dentro de uma consciência de abundância, não há nada de errado com o dinheiro, gente. Na verdade o que há de errado são com as crenças limitantes, são pessoas que acham que porque tem dinheiro são melhores do que as outras, passam a ser mais arrogantes ou agem de maneira desonesta. As pessoas que querem de maneira desonesta não é o problema do dinheiro, é exatamente da falta de integridade pessoal, entendeu? É falta da dignidade pessoal, da honestidade consigo próprias e desconhecimento das leis, porque nesse universo tudo é vibração. Então você pode enganar todo mundo, inclusive a você mesmo, mas você não engana o universo porque é a sua vibração. Se você está na vibração da honestidade, da abundância, da dignidade, você vai atrair essas experiências para a sua vida. No entanto, se você está na vibração da desonestidade, da escassez, do medo, da insegurança, você vai atrair essas experiências, porque o universo espelha aquilo que nós somos interiormente. Então é muito importante que você tenha clareza sobre essa possibilidade, para que você possa trazer para a sua vida, de fato, uma vida digna, onde você possa ter prosperidade financeira, entendendo que a prosperidade financeira é apenas um aspecto da prosperidade no nível mental, no nível emocional e no nível espiritual. São quatro pés da mesa. O aspecto material, que é o financeiro, mental, emocional e espiritual. Então tudo isso tem a mesma importância. E aí dessa forma, com essa clareza, você sendo próspera em todas as áreas da sua vida, você vai ter o dinheiro como um aliado e não como um inimigo. E aí você pode ressignificar e dar um novo sentido à sua vida. Então, se você tem interesse de receber dicas diárias como essas, o Despertar Quântico é um programa onde eu gravo vídeos diariamente, exatamente para empoderar as pessoas, para tirar as pessoas daquele campo da negatividade e que elas possam acessar o seu potencial, diminuindo as vozes internas dos sabotadores, tá bom? Eu vou pedir para a nossa equipe deixar o link aí para que você possa dar uma entrada lá e que você possa nos acompanhar diariamente se quiser receber essas dicas diárias. Uma vez por semana eu vou estar passando aqui para ilustrar, para exatamente dar uma prova para você de quanto esses conhecimentos são transformadores, quanto esses conhecimentos são empoderadores e que você pode treinar a sua mente, o seu corpo emocionalmente para acessar os tesouros internos que todos nós trazemos. A grande questão é, você está jogando o jogo da vida a seu favor ou você está jogando contra? Quando você está ouvindo a voz dos sabotadores, você está jogando contra você. A ideia é que com essa capacidade de a gente despertar para o melhor que a gente tem em nós, nós possamos acessar as nossas potencialidades, a nossa parte sábia. desperte-se, na próxima semana tem mais uma reflexão para você. Um grande abraço e até lá.